Fazendo vale o sangue dos nossos Levanto os copos, um brinde pro real valor Minha mãe dizendo filho não arruma problema Pelo fato de eu ser um gladiador Tô com um pulso firme e bem determinado Já, você é talento Nem com óculos de grau eu enxergo Pelo talento Tá tranquilo, essa parada Eu vou te matando agora na levada Porque meu mano, tu não tá na Disneylândia Eu vou começar matando o ovo da Nova Zelândia Que isso mano, tu não é um menino Eu não tô na Disneylândia, mas tô vendo na minha frente o patolino Aê, você não tem habilidade Pode me mandar um MC de verdade? De verdade, tá na sua frente Tá entendendo, mano Sabe que eu sou mais inteligente Vagulha do turno anota lá no fonograma Cê é tão fraco, parece que eu rimbo com holograma Mesmo enxerjado eu te bato, seu menino Na minha frente eu tô vendo É um tucano albino Aê, tu quer tentar comigo? Tá na batalha, cara Eu não frissaria Eu vou te deixar fugido Tucano é o caralho Eu faço R.A.P Palme seu cuno do PMDB Tá tranquilo, mano Continuo na levada Deixa que eu te mostro que é rima improvisada Quem é PMDB Eu tenho medo, eu sinto no faro Palme o cu da time Palme o cu do Bolsonaro Então se liga no que eu falo Eu vim de Dombu pra te esculachar aqui em São Gonçalo Em São Gonçalo pode pá Vou seguindo agora então, Pereira Deixa eu só assimilar Sabe por quê? Eu não deixo pá depois E dá um ponto, Bolsonaro Que eu vou matar vocês dois Você pode parar pra assimilar Mas pelo amor de Deus Três anos e ainda não aprendeu a rimar Aí, se liga só Eu sou o Capacho Eu mesmo parado vim te dar um esculacho Segura aí, Pereira Segura aí, Pereira Aqueles piques Rapaziada, barulho pra segunda batalha da noite Bagulho é isso aí, certão, certo? Aí Barulho que nessa batalha preferiu a rimar pro estado do Pereira Barulho que nessa batalha preferiu a rimar pro estado do Doug Pra confirmar a Doug Pereira 1 a 0, Pereira, certo? Pode soltar Quem terminou, começa Vem, vem, vem Vem, vem, vem Já é, já é Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Batalhar do tanque O que vocês querem ver? Sangue Isso é roda cultural Batalhar do tanque O que vocês querem ver? Sangue Eles querem sangue, mas hoje não vai ter Sabe por quê? A vadia que tá usando o OP Aê, por isso que não vai escorrer Eu vim lá de bambu menor só pra bater em você Nada disso, nada disso, tu vai tomar vários tiros Só não arranca o teu sangue porque tu tá com coronavírus Só me dá aqui, na disciplina Hoje eu vou te embalar pra viagem pra China Corona? Que isso, não improviso Pelo que eu sei, mano, você é soro positivo E agora, vou dar um tapa na tua cara Eu sou o Doug Cazuza e o tempo não para Tá tranquilo, isso é positivo Mas hoje eu te deixo no negativo Porque sua rima é fraca, você é mó babaca Tá tranquilo, mano, a rima é corta em faca Que isso, que isso? Acabou a criatividade Negativo é tua rima, que tá na baixa qualidade Então não vem falar, o índio negativo Eu te esculacho humano só fazendo um improviso Só fazendo um improviso, o R é bem Então Gaspar e Grave é matar esse babaca em HD Vou te gastar Tranquilo Arcada dentária de tubarão Que isso, que isso? Cadê a alça de boquete? Então, você tá esculachando o Doug na internet Ao vivo Que isso? Você não consegue porque é menor Você não faz um improviso Faz um improviso E ao vivo Grava o Doug matando todo esse divo Pereira, Pereira Sabe, não é de bobeira Hoje você vai ficar furado igual peneira Sabe por quê? Ai, toma de presente meu dedo Divo, você que fazia cover do MC Brinquedo E você quer falar Menor, você sobe na rima pra você não dar Tá tranquilo Só lupa aqui E você faz cover de cara de cu Cheio com caralho, na moral Você tem cara de cu e gosta de cara de pau Aí, na moral Barulho pra matar Aí, quem no segundo round preferiu a rima pro estádio do MC, Doug? Quem no segundo round preferiu a rima pro estádio do Pereira? Pereira? Doug? 1 a 1, terceiro round, sem barulho, certo? Sorda! Seu escudido, terceiro Você vai grutar, vem 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 Fica e quer e fique Puxa aí, Doug No meu lugar Isso é roda cultural Batalha do Toc, o que vocês querem ver? Sanger! Roda cultural Batalha do Toc, o que vocês querem ver? Sanger! Tá de sacanagem Vou te começar a matar agora na viagem Mano, tá ligado? Esse é o detalhe Vou te ensinar o que fazer rima aí pro style Que isso, mano? Pra mim você é um cuscuru Filhote de escustreado misturado com urubu E tu quer falar que os outros tem cara de cu Você tá ligado, meu nome? Você tem o formato de bambu Formato de bambu Ora pra Jesus E seu bogô é igual um ovo de avestruz A cabeça também Vem pra caralho Joga o caminho e mete a tarde Isso aí não sobe nem frutos, a viagra O teu nariz menor parece as cataratas do Niagra Então, quem você quer gastar? Agulha doido, tá ligado? Hoje eu vim pra te amassar Que eu sou tipo o pica-pau Quando eu faço o flow Na catarata eu dei o suíte Mata e geral grita Pita que pariu Não sou chave Mas eu disse que eu laxo dentro do barro Tá ligado, mano? Agora que eu te falo Eu vim te gastar a tua onda em São Gonçalo Que isso, mano? Vem se ficar na moral Com o teu nariz e você Pegar as roupas do varal A roupa do varal Sem treta Do pica-pau Não parece Epine Ranheta Sobe daqui Tá tranquilo, mano? Tô na MC Que isso, mano? Eu vou falar pra tu Eu não sou o pica-pau Eu sou o pica-tocu Então, se liga só no que você fala Minha nova é se você vai pro rodízio de bala Mas com a condição de Almeire Tá dando uns papos De quem gosta de charuto de pele Não, mano Sai daqui, parceiro Sabe que eu sou a verdadeira Eu sou uma aberração na natureza Você que é fumante Fuma um charuto de calabresa Então não vai gastar minha onda Tá ligado, mano? Hoje eu vim só pra acabar com a tua branca Tá tranquilo, sem hipocrisia Sabe que ia ser pederastia Meu parceiro ia ser pederastia Mas você vieta e gosta de comprar sadia todo dia Que isso, mano? Acabou a tua gima e tua experiência Vim com a abacá Eita ligado, ó? Tá ligado, mano? Acabou a tua experiência Eu vim pra acabar com a tua medíocre existência Vocês fizeram ter terceiro rodo Terceiro rodo vai rolar? Dá na mão de Gabriel aqui, por favor Aí Faz um bagulho pra mim Barulho pro terceiro rodo! Então fala pra mim que no terceiro rodo Preferiu a rima pro histórico do MC Togue Que no terceiro rodo preferiu a rima pro histórico do Pereira Pra confirmar a Pereira Togue Certificado pra próxima, certo?